Oi pessoal, tudo jóia? Olha só, recebi a seguinte questão. Pra ser psicometrista, precisa ser psicólogo? Bem, essa é uma questão que não é muito simples de ser respondida, tá? Então, eu resolvi gravar esse vídeo por isso, né? Porque é um pouquinho complexa, mas não existe resposta certa nem errada, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar, né, nesse momento, é que tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião, tá? Então, é a minha opinião pessoal. Então, como toda e qualquer opinião, uma mera opinião, ela não vale muita coisa, tá? Então, mais interessante do que vocês me escutarem falar, seria bacana a gente gerar um debate em torno disso, tá? Porque não existe uma discussão forte no Brasil sobre esse tema, ninguém fala sobre isso, e eu acho que já tá na hora da gente começar, né, a pensar um pouquinho mais nessas questões todas, beleza? Então, eu queria muito escutar a opinião de vocês também. O segundo disclaimer, né, aqui que eu queria fazer, antes de dar a minha opinião, é o fato de que, né, todas as vezes que eu penso sobre esse tema, eu mudo um pouquinho de ideia, tá? Então, se eventualmente você já viu eu falar alguma coisa diferente em outros vídeos, tudo bem, faz parte, é natural, porque todas as vezes que eu tô pensando aqui sobre isso, né, novos argumentos vêm na minha cabeça, algumas outras coisas, né, baseado também na minha experiência, vão surgindo, então é natural, né, que eu mude um pouco de opinião, né, principalmente no estágio atual de discussão, onde tudo é muito escasso, né, a gente não tem um... enfim, né, é tudo muito novo, tá? Sobre essa temática aqui no Brasil. Então, se você já me viu falar alguma coisa diferente do que você vai escutar nesse vídeo, não tem problema, tá? Faz parte natural. Beleza? Então, dito isso, pessoal, vamos lá. Pra ser psicometrista, precisa ser psicólogo? Então, o que vai, né, fazer com que você seja psicólogo é uma graduação em psicologia, né, então, basicamente a pergunta é, bem, pra ser psicometrista, você precisa ter uma graduação em psicologia? Em alguns outros vídeos, né, eu já argumentei que sim, que eu achava que seria importante, né, você ter uma graduação em psicologia, depois um mestrado e um doutorado, né, com ênfase em pesquisa quantitativa, porque na minha cabeça, né, essa coisa da psicometria, né, a mensuração de fenômenos psicológicos, seria mais embasado, né, se você tivesse uma formação em psicologia. Mas, graduação será? Então, hoje, meu ponto de vista hoje é que eu acho que não, tá? Eu acho que não, e eu vou explicar dois motivos, dois grandes motivos pra isso. Bem, primeira coisa, né, a psicometria, ela não é uma área de especialidade, da psicologia, ela não é reconhecida pela psicologia, ou seja, né, não faz parte da jurisdição da psicologia. Então, legalmente, o Conselho Federal de Psicologia, ele não legisla sobre psicometria, tá, não reconhece a psicometria. Então, se legalmente falando, né, a psicometria, ela não é uma especialidade, né, não faz parte da psicologia, por si só, isso já resolveria o problema, né. Se você é de outras áreas, se você trabalha com pesquisa com seres humanos, trabalha com pesquisa quantitativa, se você tiver, né, o desejo, ou se você se reconhece, né, como psicometrista, você pode legalmente se intitular psicometrista sem nenhum tipo de problema legal em relação a isso, tá. Então, isso, legalmente falando, você pode, tá, qualquer pessoa pode, né. Então, a psicometria, e principalmente você se intitular psicometrista, isso tem muito a ver com uma autodenominação, tá. Então, como não existe nenhum critério externo, você precisa se reconhecer e se autodenominar. Agora, eu acho que a questão mais importante é, né, quais são os critérios que você deveria ter, se é que é possível falar isso, né, já que é uma autodenominação, cada um vai pensar por, vai olhar por uma ótica específica, tá. Mas, na minha opinião, né, quais são os critérios que uma pessoa deveria ter pra se intitular psicometrista, né. Bem, eu, atualmente, eu acho que a graduação em psicologia, talvez ela não seja extremamente necessária, tá. Primeiro, como eu disse, né, legalmente falando, não é, não é, por lei não precisa, mas, em termos de percepção também, eu fico pensando se a graduação em psicologia, ela traz realmente algum benefício pra quem vai trabalhar com psicometria. Porque o que que acontece? Hoje, no Brasil, né, toda essa parte, mas, mas, das ciências exatas, né, toda essa parte da matemática, da estatística, né, que faz parte da psicometria, ela, são pouquíssimas pessoas dentro da psicologia que gostam dessa área. Eu chutaria que, mais ou menos, uns 90% tem ojeriza, uns 5%, tudo bem, aceitam, e uns 3%, e o restante, vamos dizer, 5%, realmente gostam dessa área, 2%, 3%, vão virar pesquisadores, vão trabalhar com pesquisa quantitativa. Então, o que é que eu tô querendo dizer com isso? A psicometria, na graduação em psicologia no Brasil, é fraquíssima. É fraquíssima, entendeu? Muitas vezes, as disciplinas, né, a psicologia, né, ela tem uma disciplina de estatística, né, na sua grade curricular comum, né, a base comum, mas, muitas vezes, existem vários cursos, né, que não tem psicometria como uma disciplina. Então, como é que eu vou argumentar, né, que pra você se tornar um psicometrista, você precisa ser um psicólogo, né, quando, muitas vezes, essa própria disciplina não gosta, né, não enfatiza, não vê, muitas vezes, em muitas universidades brasileiras, não vê com bons olhos a mensuração de fenômenos psicológicos, né. Então, é muito difícil eu dizer agora, né, se não fosse apenas por um corporativismo, dizer que pra você se tornar um psicometrista, você precisa de uma graduação em psicologia. Talvez, né, esse argumento, ele poderia ser embasado não na perspectiva da pesquisa quantitativa, da psicometria, enquanto método de mensuração, mas, talvez, né, um argumento dizer assim, olha, talvez quem faça psicologia tenha, né, conheça mais teorias psicológicas que ajudariam a explicar, né, a mensuração dos fenômenos psicológicos. Então, eventualmente, né, alguém pode argumentar por esse lado, tá, mas eu também acho que isso pode ser um pouco questionável, né. Então, assim, a princípio, ter a graduação em psicologia não me parece fazer tanto sentido. Agora, e um mestrado e um doutorado? Sim ou não? E em psicologia, faz diferença? Bem, particularmente, eu acho que se você quer se intitular psicometrista, você precisa ter, né, um mestrado e, preferencialmente, um doutorado também em alguma área, principalmente, né, próxima à psicologia a qual você trabalha, né, com fenômenos psicológicos, né. E por que eu acho que é importante um mestrado e um doutorado? Porque é no mestrado e no doutorado onde você vai fazer pesquisa de verdade, tá, e você não pode, se você, é muito difícil que você sinta e tudo psicometrista se você não tem, né, uma experiência em pesquisa, tá, é, porque esse know-how, ele só vem com o tempo, é um know-how que só vai vir na medida que você vai, né, se, como é que eu posso dizer, é, se aprofundando, né, realmente, assim, colocando a mão na massa, vivendo, experienciando, né, então é a experiência do tempo, né, que vai fazer com que você possa, né, talvez se perceber como uma pessoa que domina, né, dessas temáticas da psicometria e da pesquisa quantitativa, tá, então talvez um mestrado e um doutorado, sim, em psicologia ou não. Bem, um mestrado e um doutorado em psicologia por si só, ele não é suficiente, né, porque você pode estar dentro de um programa, né, de pós-graduação, onde a psicometria, ela nem existe, né, Então, a princípio, isso também não é, assim, dizer, olha, eu tenho um mestrado e um doutorado em psicologia, eu posso me chamar, me intitular psicometrista, e fica um pouco difícil por esse lado, mas se você tiver, né, um mestrado e um doutorado em um forte programa de pós-graduação, onde você tenha disciplinas de pesquisa quantitativa, disciplinas de psicometria, onde você tenha, né, uma trajetória trabalhando muito fortemente com pesquisas quantitativas, com seres humanos, e principalmente trabalhando com construtos psicológicos, eu acho que isso já lhe dá, né, um pouco mais de credencial pra você se intitular psicometrista, tá? Agora veja, e precisa ser na área da psicologia? Bem, isso é uma questão, né, que eu não tenho uma resposta muito simples pra ela, tá? Porque, por exemplo, imagine uma pessoa, né, que é da economia, por exemplo, e trabalha com compra por impulso. A pessoa entende pra caramba, né, de compra por impulso, entende pra caramba dos fenômenos psicológicos que estão associados à impulsividade, né, principalmente relacionada à compra, entende pra caramba de mensuração, de variável latente. Como é que eu posso dizer que essa pessoa, né, vai ter menos conhecimento, por exemplo, do que eu? Entende? Por exemplo, eu sou psicólogo, eu sou formado em psicologia, mas tem uma infinidade de construtos psicológicos que eu não entendo nada, né, eu entendo bem daquele construto psicológico ao qual eu me aprofundei, o qual eu estudei por muitos anos, né, que no meu caso especificamente é sentido de vida, é realização existencial, esse é o tema que eu realmente conheço bem. Mas, por exemplo, teorias da aprendizagem infantil. eu ouvi falar na minha graduação, eu estudei um pouco sobre isso, sei um pouco sobre isso, mas não é minha expertise, entende? Então, assim, o fato de eu ter uma graduação em psicologia, talvez não me dê tanto conhecimento a mais assim do que de outras pessoas que trabalham com outras temáticas relacionadas a seres humanos, entende? Então, por exemplo, dei o exemplo da compra por impulso da economia. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa da administração aqui que trabalha com perfil de liderança, então a pessoa conhece as teorias sobre liderança, a pessoa conhece as teorias de gestão empresarial, conhece uma série de teorias relacionadas, por exemplo, a clima organizacional, enfim, há uma série de questões relacionadas ao trabalho, ao ambiente do trabalho e as pessoas que estão dentro desse ambiente do trabalho. E imagina que as pessoas trabalham com pesquisa quantitativa há muitos anos, conhece bastante de análise fatorial, de validade, de teoria da variável latente, de teoria de resposta ao item e ela trabalha com seres humanos. Tem credencial ou não para se intitular psicometrista? Outro exemplo, tá? Pessoas da educação, tá? Pessoas da educação. A educação aqui no Brasil não é tão forte em mensuração como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas a gente tem, né, algumas pessoas que trabalham no âmbito da educação aqui que tem uma pegada de mensuração fortíssima, tá? Mas nos Estados Unidos é mais. Mas imagina, por exemplo, uma pessoa que construiu toda a sua carreira, né, fazendo pesquisa quantitativa sobre, por exemplo, motivação para aprender. Teorias da motivação, impacto do aprendizado, enfim, em questões cognitivas, emocionais, motivação para aprender e o impacto longitudinal disso, né, os desfechos positivos ao longo do tempo. Então imagina que uma pessoa tem um track, né, aí de pesquisa quantitativa gigantesco nessa área, fazendo exatamente, né, utilizando os mesmos modelos de análise de dados que eu utilizo. Eu teria como dizer que essa pessoa não é psicometrista. É difícil, é bem difícil, né? Então, assim, eu não tenho uma resposta muito clara, né, sobre o quanto, né, você precisaria, de fato, né, de ter alguma trajetória na psicologia, entende? Em geral, eu entendo que as pessoas que se intitulam psicometristas, elas vêm de uma tradição da psicologia, né, porque tradicionalmente é assim, mas se a gente encontra, né, pessoas que são de outras áreas, que trabalham com pesquisa quantitativa, que trabalham com seres humanos e dentro, né, dessas suas áreas, elas dominam muito fortemente as suas teorias, né, que explicam fenômenos psicológicos relacionados a outras áreas, como, por exemplo, motivação para aprender, compra por impulso, liderança, perfis de liderança, por exemplo, que queira ou não queira, tudo isso aqui envolve questões psicológicas, eu não sei se eu teria como dizer que essa pessoa não poderia se intitular psicometrista, entende? Então, assim, tradicionalmente, geralmente quem vem, né, quem se titula psicometrista vem de uma tradição da psicologia, porque surgiu assim, porque a psicologia é forte, né, nessas questões, não que a psicologia seja forte, mas enfim, alguns programas de pós-graduação, né, formam pesquisadores que trabalham fortemente, né, com pesquisa quantitativa, embora esse número de pessoas que trabalham com pesquisa quant é menor, né, do que o número de pessoas que não trabalha, né, então isso é importante deixar claro, é minoria, tá, mas comparado com outras áreas, né, talvez seja um pouco, talvez seja maioria, mas se você encontra, né, alguns outliers, né, algumas pessoas que têm essa trajetória de pesquisa quantitativa, que conhece, é, os modelos de variáveis latentes, que trabalham com validade de instrumento, e trabalha, né, dentro das suas áreas com variáveis psicológicas associadas à sua área, não sei, teria um pouco de dificuldade de não entender, né, ou de criticar se essas pessoas se intitulassem psicometristas. E você, o que é que você pensa sobre isso? Me dá os seus argumentos aí também, porque vai ser importante a gente começar a debater sobre isso, tá? É uma discussão, como eu falei, né, que é muito escassa do Brasil, e valeria a pena, né, conhecer o que vocês pensam sobre isso, tá bom? Vamos que vamos, construir essa ideia junto. Um grande abraço.